Bom dia, boa tarde, boa noite, família LN Estamos aqui no início do nosso rolê, vamos dar uma voltinha Domingão hoje, o tempo ficou gostoso aqui em São Paulo Então vamos dar um rolê hoje de malandro Quem sabe alguns pânicos por aí de louco Nós é louco, nós vai derrubar algumas paredes aí Que nós sempre anda assim Então é isso aí família, esquece daquele like favorito Sempre acessar a descrição dos vídeos e estar junto comigo nessa jornada Muito obrigado pelo carinho a todos Agora 2015 vai ser bem melhor, vai ser um ano de paz e glória Fui na missa hoje com o meu pai Rezei por todos nós Até pros pés de breque também Falam mal Que julgam Que rezamos pra todo mundo Todo mundo tenha saúde Que vai dar tudo certo na vida de todos Vamos que vamos Deixa o moleque ir na cama Sai família, vem tu vai O tempo tá uma delícia hoje Olha a água aqui, que perigo Água não Saiu que era água tio Trasto pra cá, já veio o trasto Os caras não abrem com os motocas tio, foda Aí nós fica bravo mesmo Aí nós fica bravo mesmo, não tem jeito Aí nós fica louco Aqui não tem jeito de nós passar Impossível Então é isso aí Então é isso aí família Tamo junto Obrigado a todos que vêm no rolê comigo De bike Família presente das bicicletas Tamo aqui num rolêzinho sem pressa Fábio Tá bom Tá bom Vem no filho Olha o rádaro, olha o rádaro! É aquele jeito família, o corredor é como eu ensinei pra vocês, é como eu ando, sempre de olho no pneu dos carros, entendeu? O pneu dá uma viradinha, papo, mão no freio, olha o rádarozinho! Essa é pra que ela monta! Ação? Vai! Se a mão descer de direção, ela vai pro chão tio, sem ideia! Caramba, que tempo gostoso! Tem que apertar a embreagem pra vocês escutarem! Caramba, que tempo gostoso! Tava um calor monstro! Tava um calor! Tava um calor! Tava um calor! Tava um calor! Música Música E dá início ao UOU! Cano, rap, cano! E pera que eu vou entrar aqui, mostruta! Vire direto! Salve, salve família! É nóis! O cara vai ter que me engolir no bagulho! Quantos minutos? É nóis! Vamos dar um rolezinho ali na rua, Augusta! Não sei porque eu não dou uns role desse, né tio? Que é o fluxo, né moleque? Não tem jeito! O centro de São Paulo é o que há! Eu acho que essa aqui é a rua Augusta, se eu não me recordo! Isso aqui! É, essa aqui é a rua Augusta! Vamos que vamos família! Vamos ver o que que tem aqui pra nós hoje! Vixe Maria! O policiamento vai agradecer a Polícia Militar, a mamãe do Arthur lá, a mamãe do outro jovem que vai lá, esqueci o nome, o pai do moleque que vai lá também! Obrigado pela Polícia Militar! Obrigado pela Polícia Militar lá no meu estabelecimento, trazer seus filhos pra me ver! Né? Vocês também acabam me conhecendo! E é uma parceria forte! Obrigado a tudo e todos! A Polícia Civil também! Agradecer também! A força tática, né tio? Tem o contato de alguns! E é nóis! Obrigado pela força! Tamo junto eternamente! O que que tipo é que maleta? Né? O que tipo é que maleta? O que tipo é que maleta? Descubira a rua Augusta! Supeira a rua Augusta! Vamos lá! O que tipo? Vem que trem Tamino! Quem são sósas? Que delícia, uou, tá tudo fechado Sem muito fluxo, não tem nada Passarinha América Palmista Não façam isso, a multa é muito cara Ih, umas minarilhas Que a rapaziada já tá acostumada com o barulho, né, mano? Quebrada do titio, né, mano? O bagulho já tá acostumada com o cano Tomas e bombadas Só a Shell que avou, né? E quanto mais cê bombam Opa, as areinhas ainda estão aqui Que a gente veio de bike aqui, tio Vamos descer lá nos jardins Eu acho muito louco de filmar ali, né, tio? Avenida Paulista, fluxo total Praça que os manos andam de skate Dá moralzinha, só Pra direita aí, tiozão Ô, tio Busão pra ir pro canto, né? Só pra nós Pra direitinho aqui Os caras nunca ajudam O motoqueiro, né, tio? Puta truta Daquele jeito Aqui Só quem é, né, irmão? Aqui já começa Aqui já começa O barato monstrengo Né? A parte da Augusta Baixa Aqui em São Paulo Que essa parte aqui É só quem tem, né, truta? Só os donos do dinheiro Ah, não, não tem dinheiro Mas não é cola também Tem problema? Vem com nós, família Tamo junto sempre Ah, tá levantado aqui Que o short tá subindo Na garupa, titia Chega mais rápido E a buzira E a buzira zerou, hein, tio Trocamos a buzira Já era Zerou a buzira Que delícia Uou Oi, cano Olha nós aí de novo 4 e 1 Berrando na marginal Fluxo é com nós A família é pesada Entendi da foto Cilindrada Nossa, que titia, hein, mano Puta que pariu Do lado esquerdo lá Não, lá tinha zona Ah, tia Caraca, mano Vem com nós Dá um sabentão Nas menininhas do canal Olha toda a família, hein Tamo junto Certo, mano? Fala pras gatinhas Que é tudo nosso Vem com nós Vocês passam de ano, ó 13 minutos Deixa rolando um bagulho Já vi do longo Que vocês é Pra assistir tudo, hein, tio Não vai assistir a metade Fala, ah, ele Ah, meu, pô Não É toda hora Que nós vai ficar Quebrando os vidros Da loja Acelerando, né O escape É toda hora Que nós queremos Os ruídos, né, mano Escape é o que derruba Até a parede, irmão Vai já trocar O óleo da minha Danadinha Olhou nós bomba Tá vindo a garupa É rápido 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 Vai levantar Vai levantar Pra não sujar Puta que pariu E eu sujando A minha motinha É nóis, tio Se não for Nós toma Daquele jeito Está muito bagulho Por aqui, tio Não sei se as ruas Tem radares aqui, né, irmão Então Vamos respeitar os farol Daquele jeito Você vê que o ar É diferente do bagulho Tá ligado, família Acostumado na zona leste, né, tio Vem pra cá Fica taradão Olha, tem uns efeitos de natal aqui Muitos bonitos Agora aqui é monstrão, tio Fiquei nada com a quebrada aqui Quebrada não, né Cidade Cidade e jardim Essa igreja é muito linda, hein, mano Qualquer dia eu vou vir no aviso sair É nóis Os caras dando rolha de bike, tio Não é os caras que eu andei É outros caras É nóis, família Tamo junto, mano Concessionária da BMW Só nave Condomínio fechado, tio Naquele lá que eu falei Parece o portão do cemitério Sei lá Porque é escuro aí Tá ligado Mostra, mano Imagina morar aí, moleque Jesus Jaguar Mas em barulho é tudo mesmo, né, tio O fluxo pra pum já era É Não sei quando se virou Coloca a baja aqui Nesses caras aqui Fica com esses caras aí Segura no cote Aguarda Fusca a baja Drag baja Tônica em todo mundo Cerrarizinho ali Tem umas Porsche Panameira Branca Caramba, nós é um palão, gente Nós temos que voltar Praia tá lá Quando eu coloco a Fusca aí Meu irmão Caralho, buzão Vai pra lá, tio Quando eu coloco a porra da baja aí Vamos entrar aqui à esquerda Esse carro ali ia sair ali no farol Mas Vamos entrar ali Pra sair ali de novo, né, tio Pra nós voltar Fechou, família? Até a próxima